A importância do curso de Jovens Lideranças é trazer o jovem que seja já líder nos seus movimentos, seja movimento indígena, de mulheres, LGBT, movimento negro, trazer ele para perto da resposta ao HIV. Nós queremos que seja uma resposta perene, nós queremos uma resposta de futuro, e para isso a gente precisa trazer o jovem, engajar o jovem que vai ser ator hoje dessa resposta, mas também que continue com isso no futuro. Sim, nós passamos muito tempo falando para o jovem de 30 anos atrás. A gente precisa se atualizar e falar para o jovem de hoje, um jovem que está cercado de informação, cercado de tecnologia, mas que muitas vezes não tem os instrumentos para entender a informação que está aí na frente dele. Precisa de informação sobre sexualidade, de informação sobre políticas e principalmente sobre como ele pode atuar na resposta à epidemia. Tem sido extremamente interessante para a gente trabalhar com o Ministério da Saúde, trabalhar com o departamento nessa iniciativa. O departamento realmente comprou essa briga de trazer o jovem para dentro da resposta. E não só no curso, mas depois do curso, eles têm participado de várias iniciativas, tanto nas campanhas, quanto em eventos, quanto no dia a dia. Foi também muito interessante trazer as outras agências da ONU, Unesco, Unicef e agora o UNFPA, para junto também. E isso dá uma dimensão bastante maior à resposta, que a gente só pode alcançar com essas parcerias. Obrigado. 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 Obrigado.